O presidente russo Vladimir Putin pediu a correção dos erros na campanha de mobilização na Ucrânia. A imprensa e muitos russos nas redes sociais informaram sobre a mobilização de pessoas idosas, estudantes, doentes ou pessoas sem experiência militar. Muitas questões surgiram durante esta mobilização e esses erros precisam ser corrigidos e evitados no futuro. Por exemplo, pais que têm muitos filhos, pessoas que sofrem de doenças crônicas ou aqueles que não estão na faixa etária seita. A mobilização provocou protestos e a fuga de milhares de homens para o exterior. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia admitido na última segunda-feira que houve erros na mobilização que afeta 300 mil reservistas com experiência militar prévia ou competências úteis, como, por exemplo, motoristas de veículos pesados.